Música Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o Alemão Estamos aqui hoje com o nosso amigo Jean E o assunto de hoje do jogo rápido é como os videogames impactaram, marcaram a nossa vida É isso aí, até hoje, até os dias de hoje A nossa experiência gay Música Mas, antes da gente ir aqui pro nosso assunto, que é tão delicioso O que a gente vai fazer é dar uma assistida num teaser show de bola aqui da Joinville Games pra vocês Presta atenção que, olha, eu me emocionei, caiu uma lag Música É, vocês viram aí, hein Então não esqueça, do dia 13 ao dia 18 Joinville Games aí com promoções sensacionais Se ligue nas nossas redes sociais aí Que devem estar aparecendo na tela em algum lugar E presta atenção que vai ter coisas incríveis Incríveis e emocionantes Com certeza Então é isso aí, né A gente tá aqui pra falar sobre os games, os videogames que marcaram a nossa vida Estão marcando ainda, né Isso aí E aí Jean, que videogames que te marcaram? Qual foi o teu primeiro videogame? Ou, sei lá, a sua primeira experiência? Então, assim, quando eu era muito novo, 4 anos de idade Bem novinho mesmo, eu comecei a minha carreira gamer, digamos Assim, tá Carreira de trabalho, não de outra coisa que você tá pensando E, cara, a primeira coisa que eu ganhei foi um computador Quando eu era bem novinho Na verdade não, mentira Quando eu primeiro conheci o game foi o Mega Drive Aí depois eu ganhei o computador Mas Mega Drive eu jogava bastante Eu lembro muito do Alex Kidd Eu jogava muito Alex Kidd Eu me divertia demais Eu morava em São Paulo Num apartamento pequenininho lá E ia brincar lá embaixo pra galera um pouco Mas eu sempre fui, né Meio introvertido, assim E eu gostava muito de ficar jogando videogame Eu sempre me apaixonei muito pelo Por aquilo E gostava demais de ficar jogando lá Me divertindo bastante tempo Depois do Mega Drive, né Que, pô, foi o meu videogame até Sei lá Eu fiquei muito tempo com ele Entendi E eu ganhei o computador também E comecei a jogar bastante no computador, né Então, muito jogo de estratégia Esse tipo de coisa Mesmo novinho, né Não com quatro anos, né Não jogava jogo de estratégia Com quatro anos Mas com seis, né É, mas com seis, sim É, isso aí Não, mas é É o que tinha Eu lembro que eu tinha um jogo No computador Que era Quatrocentos jogos Era um CD rosa E tinha quatrocentos jogos Que eram aqueles CD de demo, sabe Meio que eu jogava aquilo lá Tinha um monte de jogo De um jogo que era muito estranho Que você era Era uma cabeça esquisita, assim Era uma foto do cara E aí você cuspia nas pessoas Tipo, pra matar os bonequinhos dele E tipo Era uma história maluca Que você tinha que resgatar a sua casa Que tinha quadros dos cintos Era uma maluquice do caramba Mas eu lembro que eu joguei Eu gizerei esse jogo umas Quarenta, cinquenta vezes Quando eu era mais novo Que era extremamente divertido E tinha o jogo de dar a torta na cara Do Bill Gates também Esse eu lembro Que saiu na época Que ele tomou uma tortada na cara E eu jogava bastante Esse jogo era bem divertido E você, Alemão Qual foi a sua primeira experiência Aí nos videogames? Então, minha experiência aí No mundo dos games Foi meio tardia Mas, digamos Teve algumas experiências Na casa dos amigos, né? Mas uma coisa Que eu tava me lembrando agora É que eu não nasci na cidade Eu vim do Switch Eu vim da Roça Entendeu? Aí quando a gente chegou aqui Na verdade Uma sala Em frente à nossa casa Tinha, sei lá Uns Sem fliperamas Só que não funcionava Só tipo, era um depósito De fliperamas Ah, que massa Só que como eu não entendia muito Sei lá, tinha uns cinco, seis anos E vem da Roça Não manja muito das coisas, né? Você achava que funcionava? É, não, não que achava que funcionava Mas, entendeu? Não entendia muito O mundo do game Mas eu lembro bastante Assim, que tinha muito fliperama lá Isso foi um primeiro contato Assim, visual Pelo menos, né? Entendi E meu primeiro contato Jogando mesmo Foi no Atari No Atari No Atari Na casa de amigo Mas, tá bom Já foi uma experiência Certo Já foi um começo Você lembra algum jogo Que você jogou no Atari? Então Era de aviãozinho Que eu esqueci o nome Era só que... Não Não, teve o River Raid River Raid É esse mesmo É, o River Raid River Raid Eu joguei bastante Era da hora O River Raid tinha que passar em cima Do negócio de combustível, né? Para não perder o combustível E aí, era da hora Atari eu só fui jogar Depois de velho só Quando eu era mais longo Eu joguei E minha família nunca foi assim Meu pai não jogava videogame Minha mãe não jogava videogame É, foi mais Assim, comparado para mim E tu resolveu jogar Para todo mundo É, então É, mas é uma coisa Que eu queria falar também Que o Mega Drive Eu fiquei muito tempo com ele, né? E a minha mãe Começou a jogar também Comigo É, porque ela gostava muito Do Tetris E do jogo Colunas Que tinha E tipo Ah, falar em Tetris Lembra aquele videogamezinho De 99 e meio Aquele lá 146 em 1 É, eu ia falar Que o meu primeiro videogame Foi um Play 2 Depois eu vou contar isso Mas Então foi esse aí 99 em 1 Comprou na praia 999 em 1 É, foi na praia, né? Aquele eu joguei muito 1,50 Você comprou o G2 É Nem sei se existe, mas Existe 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 Não, então E é legal isso Porque isso aproximou A nossa família Assim, na hora do Processo de entretenimento, né? Na hora do lazer É, na hora do lazer Aí ficava eu jogando Com a minha mãe O Tetris O Colunas E é sempre assim Tipo, você começa a perceber E no começo você olha Ah, joga coisa de criança, né? Tem lá o Patono Tipo, não sei o que lá Mas não é assim É um negócio que Ele Incentiva muito a gente Até a Coisas mais artísticas A raciocínio lógico Então é uma coisa Eu acho que é uma coisa Muito importante Hoje em dia Acho que a galera Tem mais essa visão já Mas de você incentivar A criançada E até de Não Mesmo que foda-se A raciocínio lógico Foda-se essas coisas Mas aproximar a sua família Assim Pra você se divertir Com uma coisa em comum, né? Eu acho que é algo que Principalmente hoje em dia A gente tem muita Possibilidade, né? Mas depois Eu tive o Mega Drive Aí eu vim ter o Super Nintendo Também Que bem tardio Já tinha o Playstation 1 Já Quando eu ganhei O meu Super Nintendo Aí joguei bastante Super Mario World Que até hoje em dia É um dos meus jogos favoritos Né? Zerei uns 350 vezes É muito bom É verdade, né? Só que esse é do Mario 3 Acho, né? Não sei Mas só sempre gosto do Mario O Mario é muito bom É, acho que esse é do Mario 3 Mas foi sensacional E depois eu vim ter também Aí começa a cambada Playstation 1 Joguei muito Playstation 1 Aí veio o primeiro Xbox Foi o primeiro joguinho Que eu comprei com o meu dinheiro Fui lá, comprei com o dinheirinho E economizei Quantos anos você tinha? Ah, eu não lembro agora Mas eu estava no colégio ainda Eu devia estar na sétima série É 13? Não, sétima série Ah, não? É, por aí Não, acho que é por aí Uns 13 anos Que eu ganhava a mesada, né? Fui juntando o dinheiro Do aniversário Essas coisas Aí fui lá e comprei Né? Óbvio que me ajudaram Com um pouquinho a mais Mas eu dei o meu dinheiro Com 80%? É, provavelmente Eu não lembro quanto que eu dei Mas foi com o meu dinheiro Aí depois troquei Esse meu Xbox Né? Eu era a única criança do mundo Que tinha o Xbox no Brasil Porque ninguém tinha esse videogame aqui Só eu E daí como eu estava muito sozinho Aí eu troquei ele Num Playstation 2 E comecei a me divertir E você falou que o seu Primeiro videogame Foi um Play 2 Um Play 2 E como é que foi aí? Então, deixa eu contar Um pouquinho antes Um pouquinho antes? É, uma outra experiência Que eu tive Sei lá Foi o que mais marcou Talvez porque Sei lá Eu ia praticamente Todo dia na casa do meu amigo Jogar Super Nintendo Quando eu vou Ele comprou o Nintendo É, Super Nintendo E veio o Super Mario World Aham Então a gente ficou Sei lá Uns 3, 4, 6 meses Um ano Jogando todo dia Então isso me marcou bastante Assim Por isso que eu acho que Sei lá Mario pra mim É o jogo que mais me marcou Na minha vida Aí O próximo passo Foi eu comprar O meu próprio videogame Mas Isso demorou Foi com apenas 22 anos Isso mesmo 22 anos E isso já faz em 40 anos Galera Mentira Só um pouquinho Só uns 12 anos Mais ou menos Faz tempo Mas tá bom Importante que eu consegui Comprar meu primeiro videogame Mas assim O que que te levou a comprar Se você não teve uma experiência Tão forte assim Quando você era mais novo O que que te levou a comprar Esse primeiro videogame Qual foi a Ah é Um pouco antes de comprar Um amigo emprestou um Play 1 Ah Um Play 1 Eu joguei Residential Gostei bastante Mesmo não tendo assim Não tendo a possibilidade De ter comprado O videogame na infância Mas sempre gostei bastante Sempre fui na casa dos amigos Joguei assim Mas Sempre teve vontade Mas nunca teve como Vamos dizer Eu não tive condição financeira Entendi Aí depois Porque os meus pais Não tinham Digamos né Aí depois Com 22 anos Tu já Dão o teu próprio dinheiro Então tu compra Como que tu quiser E por aí Aí comprei o Play 2 Aí começou a experiência Aí Resident Evil Need for Speed E por aí vai Gostou tanto Que abri uma loja de jogo É Aí foi o mais legal É isso aí Não O Play 2 Realmente É uma boa Boa forma de entrada Tem um lance interessante Que eu fiz Cid uma pergunta Qual foi o videogame Que mais te marcou Muita gente respondendo O Play 2 É mas eu acho que é Eu acho que é Aqui no Brasil É um dos Tipo Que abriu a porta Pra muita gente Tipo a galera tinha Super Nintendo Mega Drive Mas eu acho que era Mais limitado Menos pessoas Porque na época Também não vinha Muita coisa pra cá Tipo era Quando o jogo saia aqui Tinha que ser importado Demorava pra vir Então quando veio o Play 2 Com o advento da pirataria Também né Ajudou assim Demais Abriu as portas É o Play 1 e o Play 2 A gente falou Que abriram as portas Ao menos pro público geral Ter um videogame em casa Por mais que o Super Nintendo E o Mega Drive Tivesse fita pirata Mas tipo era 50 Pila uma fita pirata Play 1 e Play 2 Era 10 reais Então tipo era muito barato Incentivar a galera Beleza Porque antes tinha um videogame Pô eu compro um jogo A cada 6 meses Aí o cara meio que larga né Quando o cara consegue Comprar um toda semana Aí ele vai lá E joga pra caramba né Claro com certeza Então é E o Play 2 como você tava falando Eu acho que é tipo Um excelente videogame Pra galera Começar a jogar Porque tem muito jogo Tem muito jogo né Acho que é o videogame Se não me engano Que é o que tem mais jogos Pra ele Eu não sei se ele perde Pro Super Nintendo Mas eu sei que o Play 2 Tá lá Entre uns que tem mais jogos Assim a biblioteca dele É uma das maiores E tem muito jogo bom né Cara Shadow of the Colossus O Resident Evil 4 Tem Ico Que mais que tem Final Fantasy Death Jam Tem os PES né O In Eleven Que são sensacionais Tem que mais Acho que o Play 2 Abriu as portas Com um monte de jogo Assim né A gente teve experiência nova Isso é muito variado né Isso é muito variado Tem o Black Tem God of War Cara Tipo é uma biblioteca De jogos Só jogo top Assim Só jogo excelente Tanto que Quantos jogos Que foram remasterizados É Com certeza Até hoje em dia Até a Sony Capaz de remasterizar Todos Porque né Tá dando certo Pra ela vender Jogo velho Mas tá Cara É sensacional E eu tive uma experiência Muito boa também Com o Play 2 Eu tinha o Xbox Antes né O primeiro Xbox Pouca gente teve aqui no Brasil Eu já gostava dele e tal Mas realmente Quando mudou pro Play 2 Você percebe que Apesar do Xbox Ele era um videogame melhor E tal Ele É Não tinha tanta variedade de jogos E isso Atravailava bastante né Então É Realmente Quando eu comecei a jogar o Play 2 Foi onde deslanchou assim A minha paixão Comecei realmente a estudar Os games né A me interessar Por como eles eram feitos Como era a história E tal Então Foi ali no Play 2 também Acho que Que abriu essa porta pra mim Que bom E depois do Play 2 O que teve assim De videogame Ah e foi tudo né Aí foi pro Xbox 360 PS3 Não PS3 eu não tive Não tive Eu já tive E tive algumas experiências Bem interessantes né Com o próprio God of War Um Charter Agora recentemente O The Last of Us Recentemente Já faz uns 5 anos É Recente É recente Tipo eu que sou novo É recente Entendi Entendeu E tá Mas eu sei que tu é formado Em designer Como que tu entrou Claro Eu sei que tu é um gamer De plantão Obviamente Mas como que tu entrou Pra esse mundo Porque basicamente Hoje tu vive dos games né Tem o canal no Youtube Felizmente É Não Eu entrei Sopetão assim Foi meio de surpresa Porque eu tava fazendo faculdade Aí naquela época Eu não sei porque Um dia eu acordei De madrugada E veio esse nome na minha cabeça O Encarnador de Chapados Não sei porque Não O pior é que não Se fosse por isso Eu até entenderia Mas não é por isso Eu não faço uso De coisas ilícitas Mas Eu acordei com esse nome na cabeça E falei Vou fazer um blog Aí eu fiz um blog Fiz um blog com esse nome Aí comecei a postar no blog Postava review de jogo Imagem engraçada Essas porcaria Nunca deu certo Blog falido É E daí Um dia eu tava assistindo Eu assistia muito vídeo No Youtube já né Certo E eu comecei a assistir o vídeo De uns gringos Fazendo vídeo de FIFA Que foi um jogo Que eu sempre joguei Bastante né Naquela época eu tava voltando Pro FIFA Voltando pro FIFA não Eu tava indo pro FIFA Eu nunca tinha ido pro FIFA mesmo Eu sempre fui jogador de PES Win-Eleven E daí o FIFA 11 saiu E tava muito bom Eu comecei a jogar bastante E daí eu comecei a ver vídeo No Youtube de FIFA 11 E daí eu falei Por que eu não faço isso Eu tô aqui Tô fazendo porcaria nenhuma Tô na faculdade Tô trabalhando Jogando Por que que eu não gravo Aí eu comecei a gravar E deu certo Tá ligado Foi É isso aí E o resto é história Que bom que deu certo É Não Foi ótimo E é algo legal Porque Apesar de hoje em dia Eu tá meio preso No jogo de futebol No meu canal Eu gosto de jogos De todo tipo Mas é legal você Ir pra esse meio Que dá muita oportunidade Agora eu sempre consigo ir na BGS Todo ano Então eu sempre Tô lá Pra ver as novidades E tal Estar nesse meio de games É interessante É interessante É bom que você pode se focar nisso Você consegue prestar mais atenção Estudar melhor Entender melhor E cara Eu acho Pelo que eu percebi Quando você começa a ver isso Você percebe que realmente É uma arte Não é mais uma besteirinha Ali Não Realmente Se transformou numa arte Que os caras fazem São excelentes profissionais E muda realmente a vida das pessoas E você alemão Você falou aí Teve o Play 2 Teve o Play 3 Como é que você decidiu De comprar jogo Começou a vender jogo Ok Cara Sei lá Simplesmente Assim Eu sou formado em publicidade E propaganda Aí antes Antes de ter loja de videogame Eu tinha um supermercado Com a família Aí tá Eu fiz a faculdade Com a pretensão de Ah Não quero mais comércio Abandonar essa vida Só que Os caminhos da vida Os levam Sei lá pra onde Pra cá Que nem pra loja de videogame Então Cara Eu já gostava bastante Gostava muito do assunto Aí Sei lá Pesquisando alguma coisa Relacionada a algum Alguma área Que seja interessante De investimento Aí você vê Vendo games Aí aquele negócio O útil O agradável Da hora Então Claro Que agora Só de estar na loja Agora já vamos pra 7 anos de loja São muitas Muitas experiências boas Sim Ah e Falando sobre esse assunto Também você que tem Uma experiência de lojista Você percebe que muita gente Que vem comprar jogo Tem esse Esse background Assim também Essa história Com os games Você consegue perceber isso Nos compradores Assim Sim A maioria A maioria teve bastante videogame Ah meu Principalmente as mulheres Todas as mulheres Estão associadas ao Mario Vem com o marido Ali ou com o namorado Ah meu Jogava Mario Era muito legal Não sei o que Tem gente que acaba perdendo Esse vínculo Assim com os games Mas tem gente que acaba mantendo Ou voltando depois Mas principalmente os homens Acabam mantendo Por um longo período Sim A gente é mais bobo É Pode ser Mas é isso aí Eu acho que é É interessante ver como hoje em dia Esse negócio tão pequeno Que começou lá atrás Já é tipo É algo que Se tornou um negócio muito profissional agora Não sou profissional Mas é algo que está na vida de todo mundo Por mais excluído que você seja Você joga um joguinho no seu celular Não sei o que e tal Então é algo que realmente É teoricamente minha mãe não joga videogame Mas sei lá Um Candy Crush É um jogo Não deixa de ser um jogo É a minha mãe não joga uma coisa Joga uma fazendinha lá Porque Juntar os vegetais No Facebook Então os jogos estão na vida das pessoas Estão Estão Isso Obrigado pela correção De nada Coisa de baixo Então é isso aí galera Esse é o assunto que nós teríamos para hoje Gostaríamos aí também de Que vocês deixassem aí nos comentários Qual foi a sua experiência No mundo dos games Nos videogames Seria bem legal você compartilhar com a gente Porque seria a nossa humilde história E gostaríamos que vocês também compartilhassem com a gente Seria bem legal Sim E além disso Não esquece de deixar aquele Joinha maroto aqui com a gente Na divulgação Deste vídeo E também não esquece de seguir As nossas redes sociais Compartilhar em algum lugar aqui Eu nunca sei onde está Porque eu sou burro E também Não esquece de se inscrever No canal Para não perder os próximos vídeos E assistir algum vídeo Que também deve estar passando Aí na tela Que a gente já produziu E é isso aí também Não esquece Promoção de Wemburg Games Do dia 13 ao dia 18 Isso aí Fique ligado nas redes sociais Para promoções E coisas malucas E divertidas E emocionantes E a gente vai se despedindo aqui de vocês Um abraço para todo mundo E Beijo E aí E aí E aí E aí E aí